Não dá pra mentir, hein, cabra da peste MK, Recife, Nordeste O que que ela quer, o que que ela gosta Senta perfeitamente na pinta DJ, Demis Mapa DJ Eduardo 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 O que que ela quer, o que que ela gosta Senta perfeitamente na piroca Te dou duas escolhas Essa é a proposta Ou tu senta de frente, ou de costa Não dá pra mentir, hein, cabra da peste MK, Recife, Nordeste O que que ela quer, o que que ela gosta Senta perfeita, senta perfeitamente na piroca DJ, Demis Mapa E essa é a proposta DJ Eduardo 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 Digo Eduardo Eduardo Oh, tu senta de frente, o que que ela gosta Senta perfeitamente na piroca Te dou outras escolhas, essa é a proposta Outro senta de frente ou de costa Sentar, sentar, sentar de frente, sentar de costas